E aí pessoal do YouTube, vim trazer aqui mais um unboxing de um jogo novo que eu comprei pera americanas, que foi o Bayonetta 2. Eu já tinha aberto ele aqui, aí eu abri aqui pra vocês verem a capa do jogo. Jogo muito bom, um dos melhores jogos de aventura exclusivo do Wii U, recomendo, tem um papelzinho da capa do jogo, só que esse aqui é o que vem só o Bayonetta 2, né? É um ótimo jogo, ele é qualificado pra 18 anos de idade pra jogar, eu comprei ele pera um preço muito bom, pera americanas, recomendo. Falou pessoal, esse aqui foi mais um vídeo do meu canal, até o próximo vídeo.